As fotos dos animais tiradas na propriedade e a reportagem foram enviadas para o médico veterinário Felipe Azolini, que há tempo trabalha com onças. Felipe é professor no Centro Universitário Unicep e membro do Instituto Reprocon. Nestas fotos, ele trabalha na captura para a coleta de material biológico e colocação de coleiras com GPS nas onças no Pantanal Sul. Por chamada de vídeo, ele explicou que o ideal era ter vindo ao local para analisar o contexto, como pegadas no solo. Mas o que ele viu, pelas imagens de fotos e vídeos da reportagem, com ferimentos nas paletas e lombo das vacas e bois, não é característico de onça. O ataque da onça pintada e o ataque do puma é diferente. Então, na nossa região aqui, a gente não tem, a princípio, a onça pintada, que atacaria dessa maneira, pegando, mordendo a região de nuca do animal. Então, montando no animal e mordendo a região de nuca para fazer o óbito do animal, levar o animal a óbito. E, já no caso do puma ou da onça parda, o óbito é feito através da asfixia. Então, o animal vai morder a região de garganta da sua presa para daí conseguir fazer essa morte. E, além disso, o tipo de animal predado, né? Então, a onça pintada, sim, ela vai pegar animais grandes, vai pegar suíno, vai pegar cavalo, bovino, enquanto o puma ou a onça parda vai pegar animais menores. Então, normalmente acontece com ovelha, cabrito, são essas as presas do puma. Mas esses ferimentos dos bovinos do Marcos podem ter sido feitos, sim, por onças pardas. Mães ensinando filhotes a caçar ou animais novos com a mesma intenção. A gente sabendo que na região tem bastante a onça parda ou puma, né? O que a gente imagina, para estar predando animais assim, desse tamanho, que possa ser ou um animal jovem ou então mãe com filhotes, né? Para ensinar a capturar, né? Para fazer a predação. A Zolina explica ainda que ataques a seres humanos são raros por parte das onças. É um animal que não vai atacar, né? Não vai atacar pessoas, exceto em algumas situações. Então, em momentos em que o animal está com alimentação e a pessoa se aproxima, então pode acontecer de atacar. Normalmente o animal foge, mas pode acontecer. Mãe com filhotes, animais em época de acasalamento, então o macho querer defender a fêmea e acontecer isso, né? Então são algumas, ou o animal está encurralado. Então são essas quatro situações que podem ocorrer. A pessoa deixando o animal seguir o caminho dela sem intervir, ele não vai procurar o ser humano para fazer o ataque.